Primeiro, para mim, é muito forte história e memória, porque todos temos história, mas com frequência perdemos a memória da própria história. Então, a mim isso ecoa muito significativo. E também para a universidade, ela completa seus 61 anos. Ok, ela tem uma história, mas é preciso memória desta história. E a memória não é apenas de personagens ou de realizações, mas é de rostos, de processos, de nomes que se fizeram, de saltos qualitativos. Eu diria, para esta instituição de 61 anos, para o ano de 2021, continue para frente. Você ainda tem muito o que viver, não importa qual a sua idade. Você já vai se tornando aqui nesta região antiga, mas não superada. Você tem um significado para este povo. Então, continue para frente, se reinventando sempre, amando a vida, colocando este conhecimento a serviço da vida. E no mais, ao meu futuro, porque o futuro te pertence, PUC Goiás. Eu diria que a PUC Goiás está, vamos dizer, nas fibras de minhas vísceras, de minhas entranhas. PUC Goiás! PUC Goiás! PUC Goiás! PUC Goiás!